Bem-vindo a mais um vídeo aí ó, hoje mais novidade para o canal aí, é um dos comandos aí, que a galera estava pedindo, a gente traz aí ó, os comandos das BIS 125, tá galera? Por que os das BIS? Porque tem diferença no ano aí das motos aí, vou estar explicando aí ó, esse comando aqui galera, é para BIS Flex 2011 em diante, as BIS Flex aí, quando começou a lançar as BIS Flex, certo? E tem esse daqui galera ó, comandinho das BIS carburada 2005, 2006, até as primeiras injetadas que saiu até 2010 aí, que não é Flex tá galera, somente injetada, as BIS 2009, 2010 e as carburada para baixo de 2008 aí, é esse comando aqui, os das BIS 125, e vai ter esse comando aqui que é o das BIS Flex tá galera? Das BIS novas aí, a gente vai, vamos começar aqui, vamos começar pelo da BIS 125 aqui tá galera ó, a gente vai fazer aqui agora, ah e outra coisa, o comando aqui, a gente está gravando o vídeo, mas o comando já foi testado, já foi feito para cliente aí, aprovado, então a gente gostou e trouxe aqui agora o vídeo mostrando, e vai estar aqui no link, vai estar aqui na descrição, Vocês só acessar e comprar, frete grátis aí, infelizmente o frete grátis não é para todo o Brasil, é só para a região aqui do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, para aquele lado do Nordeste, lá o Mercado Livre não dá frete grátis tá galera? Aí tem que estar pagando o frete aí, então vamos colocar aqui na máquina agora e mostrar para vocês aí, ó, esse comando aqui não é cópia não tá galera? A gente vai fazer aqui no ato mesmo, ó, alinhou o trem, ó, antes de falar, antes de começar aqui galera, o comando ele tem quatro direitões, em ambas as válvulas aqui tá? Vamos só confirmar aqui no relógio comparador aqui ó Esse cara vem aqui ó, mexe tudo no meu relógio aqui galera, mexe tudo no meu relógio aqui Mexe tudo no meu relógio aqui Olha aí Esse cara vem aqui, ó Mexe tudo, velho Bagulho Vai mexendo tudo O negócio aqui, mano É o Pina O Pina vem aqui, ó Mexe tudo no relógio aqui, ó Vagabundo 4.2, ó Só que no Paquimic lá Eu tinha medido pelo Paquimic, tá? O Paquimic, ele tava dando uma roubadinha, tá, galera? Meu Paquimic tá meio Tá meio embaçado aqui Eu já pedi um novo Já tá pra chegar Meu Paquimic ali tá meio loucão Ó 4.2 E A gente vai fazer um comando aqui, galera Pra casa aí O cara quer colocar no abismo original Sem mexer em pistão Então a gente vai deixar um levante aí O cara vai poder tá colocando a moto original, tá, galera? Original, um 2mm, um 3mm Até um 3mm, né? Porque a bice montar 4mm fica muito fino Então não dá pra montar 4mm na bice Sem fazer encaminhamento aí Olha que lindo buraco o negócio Ó, com modinho zerado Vai começar a abrir, ó Ah, não Tá certo sim, galera, ó O meu Paquimic lá Eu falei que tá roubando Mas não tá roubando, não Deu 4mm mesmo Porque eu medi um lado Eu tinha medido um lado só Eu tinha dado 4mm O outro lado eu não tinha medido Então um é 4mm e 2mm O outro é 4mm Então a gente vai aumentar 1mm de levante, tá, galera? A gente vai deixar Um lado com 5mm e 2mm E o outro lado com 5mm Então Esse vai ser o comando que vai tá aqui Na descrição Vai tá na venda aqui, ó Comando das bices 2005 até 2010 aí Depois a gente vai medir isso aqui também Esse aqui é o das injetadas flex A gente mede Vamos começar por esse daqui Que eu acabei de medir aqui O que eu acabei de medir aqui? 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 Vamos lá. Certinho, galera, ó. Cinco. Galera, ó, comandinho finalizado, tá? Tive que deixar aí em timelapse aí, porque senão ia demorar muito aí com o vídeo muito comprido. Ainda a gente tem um outro comando pra fazer aqui ainda, né? Que é o uso das flex. Então, galera, ó, tá pronto os dois ressaltos, ó. Ó, pode vir aqui, ó. Ó. Comando é zeradinho, tá, galera, ó? Ó, pode vir como... Base zerada. Não oscila, galera, ó. O que tá oscilando aqui é um pouco aqui, ó. Porque ainda não dei acabamento com a lixa, tá? Ainda vou dar acabamento com a lixa, ó. Mas, ó, pode vir que não oscila. Ó. Certo, ó? Agora vai começar a abrir, galera, ó. Ó, começou a abrir, ó. Ó, ele era quatro. Aqui é o que ele era, original, tá, galera? Agora começou, ó. Cinco, ó. Ó, zerado. Certo? Então, rapaziada, ó. Vou finalizar ele aqui no acabamento aqui agora. A sua lixinha pra dar o acabamento. Outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo aí. Esqueci não, deixei de falar agora. Cadê a outra pessoa? Galera, ó. O comando da bispa, pra quem não sabe, tem esse descompressor aqui, tá? Esse comando da bispa tem. E a bispa também tem, ó. Ó, é um descompressor. Certo? Então, é o seguinte. No caso do comando preparado, não dá pra andar com outro descompressor, entendeu, galera? Então, vai ser sem descompressor. Por quê? E teria que fazer um trampo pra comer outro descompressor junto. E vou falar pra vocês, não fica bom, dá problema. Essas mole aí que ela quebra. A gente fez aí o Davidson BR lá da Factor, né? Eu tive que montar sem descompressor. Por quê? Porque deu problema, eu fui teimoso, coloquei, deu problema. Então, a gente eliminou os compressor da Factor. Ela anda sem descompressor. Pega na partida normal. Aqui vai ser o mesmo caso, pode colocar tranquilo o comando, que ele vai pegar na partida normal. Não tem problema. Então, o comando dele vai sem descompressor. Vocês podem pesquisar também aí, ó. Todos os comandos preparados que vocês forem encontrar por aí, é tudo sem descompressor, tá, galera? Então, não influencia nada, é normal. No caso da BIS Flex, ele tem espaço aqui, ó, que não vai precisar comer o descompressor. Então, nesse caso aqui, por um ressalto, se já ser mais baixo que o descompressor, tá vendo, galera? Não vai ter a necessidade aqui, ó, nesse caso, de arrancar o descompressor. Então, o das BIS Flex 2011 em diante, vai com o compressor normal. O das BIS carburada, até a injetada, que não é Flex 2010, vai ser o descompressor. Mas isso não vai influenciar em nada, tá, galera? Não influencia em nada. Eu vou dar o acabamentinho aqui agora. Vou tirar esse comando. Vou colocar um outro pra preparar aqui e a gente já volta aí pra ver o resultado. Aí, rapaziada, ó. O comandinho pronto, ó. Ó. Certo? Um milímetro aumentado o levante aí, ó. Pode ver aí a graduação do comando, ó. O acabamento. O quilé. Certo? O outro comando aqui, ó. O outro comando aqui é o da BIS Flex. Esse comando aqui não vai precisar tirar o descompressor aí, ó. A gente somente dá uma afastada aqui só pra passar a pedra aqui no meio. Não vai precisar tirar ele, nada. Certo? Então, vamos começar a fazer ele aqui agora. Quanto que ele é original, Rick? Pera, meu irmão. Esqueceu esse detalhe. Deixa eu falar que o detalhe dele é original. Quanto tem de levante comando aqui? Vamos medir aqui a válvula de escape. Ó. Válvula de escape, ó. Ó. 5,3 nesse aqui, ó. Volto 150 praticamente, ó. 5,3 na... Isso tem mais levante do da Flex. Tem mais levante do da descarburada. Das primeiras jetadas, tá ligado? Será que é por causa do álcool que tem que injetar mais? Não sei se é por causa do... Se é flex. Não sei porque foi desenvolvido esse comando com mais levante. Então, ó. Admissão, ó. 5,3, 5,3. Então a gente vai deixar com 6,3. Vai aumentar 1 milímetro aí de levante. Beleza, galera? Aumentar 1 milímetro de levante aí. Então... Agora... Obrigado. E aí Eu estou fazendo pai de morrer. Vou atirar com 6 e 7 só esse comando Vou atirar com muito não Galera, esse comando aqui galera Eu vou aumentar só meio milímetro só nele Da inventada aqui das flex Não vou aumentar mais de um milímetro aqui Porque pode ser que vai ter necessidade de fazer cabo Então eu quero fazer um comando Pra andar em moto original também O cara quer ter uma moto original ali Amanhã Tem uma moto original ali galera Você vai lá e coloca o comando Não bate da dor de cabeça Não vai precisar ficar desmontando o motor pra fazer cabo Nada, então A gente vai fazer um comando com 5 e 7 E vai dar resultado Mostra aqui O comandinho Base zerada Base zerada Você vai começar a abrir galera Começou a abrir 5 e 5 e 7 e meio Passou um pouquinho Ficou entre o 7 e oito Mas a intenção é deixar 5 e 7 5 e 8 ali é o limite Que eu sei que não vai dar problema É uma margem de segurança Você pode colocar na moto E o carro limitar que não vai dar nada Isso daqui já é testado É provável Eu vou trazer um vídeo aqui galera Colocando uma bis Injetada aqui Flex tá A gente vai trazer um vídeo depois colocando Não vou fazer esse vídeo aqui Que não é um comando de muito comprido Mas a gente tá com uma bis aqui A gente vai com esse comando aqui Com 5 e 7 de levante Em ambas as válvulas Das duas válvulas já Vou dar um acabamento nele aqui Vou tirar ele aqui Pra vocês verem Acabar aqui na lixa mesmo O comando aqui Já sai semi acabado Pronto pra uso Mas eu gosto de passar uma lixa aqui Pra deixar o Bichão zerado mesmo Tá vendo galera Olha que já fica já Ó Olha que fica top Esse comando é tão magrinho Que você não consegue nem colocar O dedo pra apertar aqui direito Galera lembrando Esse comando aqui Não é feito em cima de eixo bruto Tá Esse comando aqui É feito em cima de um eixo original Tá Esses comando de eixo bruto Eu creio que ainda É difícil de achar Eu creio que ninguém vai fazer Um comando de eixo bruto Com a bis Porque a bis não tem É uma preparação assim Que igual uma titã 150 Uma 160 Então isso aqui é um negócio mais Pra quem gosta mesmo Vai ser difícil achar um eixo bruto Se alguém souber De alguém vender Me manda uma mensagem Que eu quero comprar um também Contra um comando de eixo Comenta dos plagios Ah galera O que que tá acontecendo Tem concorrentes aí Que tá usando O nosso nome aí Tá usando o nome da Autogiro Tá galera Pra tá vendendo aí Não sei se a intenção do cara foi Mostra só aqui o coisa Não mostra o Depois eu mostro só o Ah não dá pra dar zoom Tá Eu não sei se a intenção do cara foi Não sei qual que foi a intenção Sei que ele copiou O mesmo título do anúncio da Autogiro Entendeu? Copiou o mesmo título da Do anúncio da Autogiro aí Escrito aí O nosso anúncio Esse é o mesmo anúncio aí Comando Autogiro Média alta 6.4 6.2 Para Titã Bro 150 Esse anúncio Foi eu que criei Tá galera Tá sendo vendido Em anúncios de concorrente aí Que o cara andou copiando aí Então Fica ligeiro aí Que se não tiver Mostra como que tá os anúncios nossos agora aí Mostra como que tá os anúncios nossos aí Pra galera ver aí Aí ó Mostra essa fotinha aí Nossos anúncios tá assim agora galera Tá Ó Nosso anúncio tá indo assim galera Esse é o anúncio da Autogiro Vai tá aqui ó Os dois comandos prontos ó Comando Da B125 Flex Comando Da B125 Carburada E primeira injetada aí Sem Seplex Tá galera Tá aqui os dois comandos Novidade da Autogiro aí Esses dois comandos aqui Certo Já expliquei tudo Então vai tá aqui o link Vocês podem entrar Pode comprar Sem preocupação Deixa o comentário Que vocês acharam Se você comprou o comando E não gostar Pode devolver Que a gente aceita a devolução aí Normal Pode abrir lá a devolução A gente vai aceitar E comenta aí Se ficou bom Se não ficou bom Teve um comentário Da Pop100 aí Você viu O cara Ele comprou Usou o comando E falou que o comando Ficou top aí A moto mudou Da água pro vinho É Eu tô A mensagem tá no meu celular Eu não vou achar ela aqui agora Não vou mostrar pra vocês A mensagem que o cara deixou aí No vídeo do teste A gente mostra No vídeo do teste A gente mostra aí Os cara Usando o comando E Né E agradecendo aí O comando O link tá O link tá aqui embaixo Vai ter pelo site Vai ter pelo mercado livre Tá os dois aí Frete grátis Para as regiões Que eu falei aí Você entra lá E consulta o frete Se você mora na região Que vai estar frete grátis Vai estar mostrando em frete grátis Beleza Valeu Até o próximo vídeo